Música Entrevista com o técnico Mano Menezes Professor, pergunta de Juan Mello do Globosport.com Você tinha a Edson como opção para lateral, mas preferiu o Hernando, qual foi a ideia? Bom, primeiro, muito contente de compartilhar esse resultado positivo com o torcedor do Bahia Penso que já merecemos ter chegado a esse resultado no jogo com o Sport na nossa casa Fomos superiores em quase todos os quesitos do jogo Mas hoje o resultado veio com uma atuação muito superior e muito boa Principalmente no primeiro tempo E a escolha de Hernando foi porque tínhamos que resolver um problema Da equipe estar tomando gols todos os jogos E paralelamente também uma questão de estatura da equipe Estávamos tomando gols e gols em bola parada Então tínhamos que resolver as duas coisas Para que a equipe tivesse segurança para poder atacar E penso que funcionou bem Inclusive o Hernando nos brindou com uma ultrapassagem muito boa E uma jogada muito bem feita E uma assistência para o gol de Gilberto O que mostra que você não tem que ir toda hora para apoiar E ao ir toda hora e entregar pouco Às vezes você ceder espaço ao adversário para contra-atacar Se você for poucas vezes e nessas poucas vezes Entregar qualidade de acabamento de jogada A gente sai satisfeito e o time sai ganhando Ulisses Gama do Bahia Notícias pergunta O Bahia sai do jogo com uma boa margem e sem sofrer gols Por favor, comente a importância disso para o setor defensivo O setor defensivo da equipe não pode perder confiança de atuação A medida em que os gols sempre se sucedem E o setor defensivo começa a entender a importância negativa que está tendo na campanha Ele perde algo de confiança que é importante para você atuar bem O Bahia tem o quinto ou sexto melhor ataque do campeonato brasileiro E se tem o quinto ou sexto melhor ataque E está na colocação que está E sofrendo as derrotas que estavam sofrendo É porque defensivamente não estamos indo bem Então temos que resolver esse problema defensivo E eu falei que devia isso ao torcedor na entrevista passada E vamos priorizar fazer isso Porque isso dá essa segurança necessária para você poder jogar mais tranquilo Jair Subarauna da Rádio Excel se pergunta O Bahia foi superior em todo jogo Mas houve alguma orientação para colocar o pé no freio no segundo tempo? Bom, naturalmente os jogadores sentem essa necessidade Porque daqui a três dias estaremos jogando novamente Contra o Fluminense no Maracanã E é impossível você entregar intensidade durante 90 minutos Sabendo que daqui a poucas horas você tem que novamente Jogar um jogo duro como são os jogos do campeonato brasileiro Então a equipe deu uma dosada Eu também retirei jogadores importantes que vinham fazendo um bom jogo E coloquei jogadores jovens Como foi o caso de Ramon Pela primeira vez Fecim novamente Saldanha Para também ir sentindo o comportamento dos jogadores Para ver o quanto são confiáveis para jogos lá na frente Porque vamos precisar ganhar jogadores do grupo A ponto de quando estivermos jogando paralelamente à Sul-Americana Tenhamos alternativas para poder ter rendimento intenso Que é o que o futebol hoje exige em qualquer jogo Manuel Petichiga da Rádio Transamérica As três mudanças independente do resultado Foi o que você esperava? Foi Eu penso que ficou claro que tínhamos que ajustar alguns detalhes Porque coletivamente produzimos muito bem no jogo passado Então se ajustássemos esses detalhes Que analisamos sempre todos juntos como comissão E tivemos uma conversa com os jogadores que participaram do jogo passado E os que entraram Onde entendemos todos aquilo que precisava ser entendido E os jogadores se comprometeram muito com essa ideia Da equipe não sofrer gols Tentar não sofrer gols Exatamente para que a atuação fosse uma atuação mais segura Marinho Júnior da Metrópole FM Quatro mudanças na equipe E além do resultado um bom futebol Aos poucos você vai encontrando o melhor da equipe? Penso que sim Nos últimos três jogos já temos um aproveitamento de 66% E isso é tendência Futebol é momento Passamos por um momento difícil Ele está muito próximo Não está todo descartado Mas à medida em que você já começa a encontrar Vitórias mais sucessivas Resultados positivos mais sucessivos As coisas começam a entrar nos eixos sim A equipe vai Além de apresentar uma boa atuação Ganhando a confiança com o resultado Reginaldo Limbra Sociedade News de Feira Além do triunfo O que mais te agradou no jogo desta noite? A personalidade que a equipe deu A equipe como um todo Acho que a gente vai avançando nisso também À medida em que as ideias vão ficando mais claras para todos Você vai entendendo que o caminho é esse E a equipe precisa dessa confiança para crescer Nilson Luiz da Tapão FM A escalação de hoje pode ser repetida diante do Fluminense? Temos alguns aspectos importantes para levar em consideração Temos um julgamento na sexta-feira De Juninho e Gregory Temos alguns desgastes que se elevam de um jogo para outro jogo A gente tem tentado colocar a equipe o mais inteira possível No sentido da recuperação Vamos ver a questão de Nino Que temos que avaliar nas próximas horas Mas a equipe foi bem E na medida em que isso te dá segurança A tendência é uma manutenção maior sempre E a última, Munil Mississa e Rádio Sociedade Que nota você daria para a equipe hoje? Oito Acho que quando você faz um resultado como fez Com a segurança que fez Quanto um adversário que estava bem acima Na tabela, na comparação em termos de campanha Eu acho que todos eles merecem esse oito aí Que dá para passar sem exame